Bom, vamos então aos destaques do portal Lupa 1. Olha só, gente, o jornalista Arimatea Azevedo teve o pedido de liberdade indeferido pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí, Joaquim Dias Santana Filho. O comunicador foi preso preventivamente pela Polícia Civil, acusado de extorsão contra um empresário no dia 7 de outubro, aqui em Teresina. A decisão foi dada na última terça-feira, dia 19 de outubro. A defesa de Arimatea alegou que a decisão que determinou a prisão do jornalista tratou aí indícios produzidos pela autoridade policial como provas sem indicar nenhum elemento concreto que pudesse fazer à frente a argumentação policial, atribuindo aí aos indícios caráter de prova plena em verdadeira condenação antecipada. Esta é a segunda vez que a defesa dele ingressa com pedido de habeas corpus. Na decisão de negar a liberdade ao jornalista, o desembargador lembrou que não é a primeira vez que o jornalista tem sido alvo de investigação pela prática de extorsão. Ele afirmou ainda que há fortes indícios de que se trata de uma prática habitual. Arimatea Azevedo foi preso em junho de 2020 devido a uma investigação instaurada para apurar a prática do crime de extorsão contra o médico Alexandre Andrade de Souza. Em novembro do mesmo ano, em decisão da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, o jornalista foi libertado. Mais informações você confere lá no portal lupa1.com.br